Olá, todos. Olá, crianças. Olá, crianças. A professora está falando. E vamos continuar falando sobre Halloween. Halloween é uma festa. Halloween é uma tradição. Tradição americana. Tradição europeia. Então, vamos falar sobre Halloween hoje. O que é Halloween? Vocês lembram da última aula? Nós falamos sobre Halloween. Halloween falls every year on October 31st. When is Halloween? October 31st. Remember? I told you yesterday. Então, vamos continuar hoje com a nossa aula de Halloween. O que é Halloween? What is Halloween? Lembrando que na aula anterior nós conversamos sobre as pessoas que não gostam de comemorar, porque acham que estamos comemorando o mal e, na verdade, não é. Mas isso foi colocado na nossa vida de uma forma normal. É como se a verdade mesmo fosse essa. O Halloween é a festa das bruxas e a gente comemora o mal. Mas vocês vão ver que não é isso. Ok? Então, essa página aí eu mostrei ontem. Falando que nem todo mundo comemora. Falando o dia que é o Halloween. When is Halloween? On 31st October. Here, ok? So, let's go to another slide. Wow! Sorry. Do you remember the name of this woman? This girl? Do you remember? What's her name? Her name is a witch. She's a witch. Ok? Witch. She's a witch. One, two, three. We have three characters. Do you remember this name? This name and this name? What's his name? Ok. Mommy. This is the mommy. This is the vampire. And this is the zombie. Or Frankenstein. You can call it Frankenstein or zombie. Ok? Halloween traditions. Halloween traditions. O que é a palavrinha traditions? Lembra para você no português? Traditions. Se você falou tradições, acertou. São as tradições do Halloween. Let's read. Costumes. In the olden days, some people thought that if they dressed up in scary looking costumes, this would stop any bad spirits from bothering them. Olha a explicação aí do porquê se fantasiar no Halloween. Ok? Porque as pessoas no passado acreditavam que quando eles se fantasiavam com roupas assustadoras, elas espantavam os espíritos do mal para longe, para que eles não perturbassem as pessoas. Entendeu? Então, a tradição de se vestir de bruxa, de esqueleto, de zumbi, de lobisomem, de qualquer coisa, era para, na cabeça deles, afastar os maus espíritos e que eles não incomodassem a população. Ok? Hoje em dia, as pessoas se divertem, se vestindo com essas roupas, né? Como black cats. Quem lembra o que é black cats? Gato preto, wizards, bruxos e magos. E acabam indo a eventos e festas assim, fazendo as famosas festas à fantasia. Ok? Então, vamos ler agora o texto? Repeat with me. Halloween traditions. Costumes. In the olden days. Some people thought that if they dressed up in scary-looking costumes, this would stop any bad spirits from bothering them. Ok? Today, people have fun dressing up in costumes. As black cats, wizards, etc. They then go to parties or other events. Ok? Pumpkins. 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 Curved pumpkins are called jack-o-lantern. This is a vegetable, ok? Named pumpkin. When you carve these drawings, when you do these drawings, you transform pumpkins into jack-o-lantern. Ok? Jack-o-lantern. And people look. In the olden days, they were kept outside homes on the night of Halloween, as they were thought to scare away evil spirits. Vocês sabiam que, no passado, as pessoas, na noite do Halloween, que na verdade é a noite da colheita, eles levavam nabo, um vegetal chamado, um legume chamado nabo, e botavam uma vela dentro fazendo as lanternas. Esse jack-o-lantern, na verdade, ele foi criado com, não com abóbora, mas com nabo. Só que quando a população da Irlanda, Ireland, olha o povo lá do St. Patrick's Day, de Ireland, foram para a América, eles não encontraram nabos suficientes. Não havia muito nabo, então eles pegaram legumes ou qualquer outro legume vegetal, não, legume, para fazer uma lanterna. E a abóbora acabou sendo a mais indicada pelo tamanho e pela emoção que ela causa. Então, hoje em dia, as pessoas, elas se divertem fazendo diferentes caras na abóbora. Tá bom? Então, se vocês falam assim, tio, a abóbora pura, ela é uma pumpkin, ok? Pumpkin. Se você faz um desenho desse, ela vira uma jack-o-lantern, ok? A lanterna jack-o-lantern, tá bom? Então, é isso que aqui tá falando, ó. The lanterns were originally carved out of turnips in Ireland. Ora, Ireland aparecendo. Later, lots of Irish people went to live in America. Eles foram viver na América. They wanted to make lanterns, but couldn't find enough turnips. So, carved the pumpkins instead. Foi o que eu falei. Como eles não encontraram nabos suficientes, eles pegaram a abóbora. And today, people have fun carving all sorts of pictures into the pumpkins and using them as fun decorations, ok? Não vou fazer vocês lerem tudo isso, ok? Ah, let's continue. Ah, apple bubbing. Apple bubbing is a game in Halloween. Let's play apple bubbing. What is a apple bubbing? Apple bubbing is this game. We have a bough, a big bough, water, and apples. Apples. A lot of apples. Many, many, many apples. And the boy and the girl, the kids, the children need to pick up the apple using the mouth, ok? You cannot hold the apple with your hands. You need to put your hands back. Put your hands back and try to pick the apple using your mouth. This is apple bubbing, ok? Apple bubbing. Repeat. Apple bubbing. Ok. Repeat here. Apple bubbing is a game often played on Halloween. Ok, one more time. Apple bubbing is a game often played on Halloween. Trick or treating, the famous sentence. Trick or treating, everybody. What do you prefer? Trick or treat? Ah, what is trick or treating? Trick or treating. The kid, the child, goes to a house, knock the house. This is knock the house. And ask the people, trick or treat. And people give them some candies, some sweets, ok? And the child is always with an adult. It is necessary to go with an adult because of the danger, ok? Então, trick or treating. Será que vocês entenderam o que é trick or treating? Vocês já sabem, né? Bater de porta em porta falando doce ou travessura? Trick or treating. E aí as pessoas normalmente dão doces. Dão chocolate, fazem brincadeira. E aqui diz que é bom uma criança ir com um adulto. Pra no caso de alguém querer fazer uma travessura um pouco mais séria. E aí não consegue, tá? Ok? Trick or treating. Ó. Children dress up in costumes and travel from house to house to ask trick or treating. They then hope for treats such as chocolates, sweets or money. Viu, galera? Esse foi o Halloween. Esse foi a primeira historinha do Halloween. Halloween contém um pouquinho das tradições. Uma brincadeira Apple Bubbing, tá? E o trabalho de hoje vai ser o seguinte. Opa. Eu quero que você desenhe uma Jack or Lantern. Produza uma abóbora. Se você puder produzir uma abóbora verdadeira, pede a sua mãe pra comprar uma abóbora e você vai fazer a arte nela. E aí? Será que você consegue? Compre uma abóbora e vamos treinar. Tá ok? Se não puder, faz um desenho com a cara da abóbora que você quer colocar. Bye bye everybody. See you next class. Talking about Halloween. Halloween.